Eu gostaria de cantar, nada te preocupe, nada te amedronte, só Deus basta que é uma oração na verdade de Santa Teresa d'Ávila eu quero lembrar que esse texto inclusive sei porque, deixa eu ver vi a léxio divina que Dom Peruso fez para esta semana Dom Peruso toda semana tem, cadê a programação? geralmente está aqui, hoje que eu vou usar não está foi a programação, Dom Peruso toda semana ele faz uma leitura orante do texto para que quando cheguemos na missa, serve para mim também nós saibamos qual é o evangelho de domingo quem assistiu? pois bem, filhos, esse evangelho será de domingo, um pouco maior porque haverá uma segunda intervenção de Filipe cantemos nada te perturbe nada te amedronte tudo passa a paciência tudo alcança nada te perturbe nada te amedronte tudo passa tudo passa a paciência tudo alcança tudo alcança nada te perturbe nada te amedronte tudo passa tudo alcança a paciência tudo alcança tudo alcança eu sei qual foi o medo da Joelma a paciência principalmente na afirmação de Jesus quando ele diz algo que para nós é de fundamental importância eu voltarei para o Pai e exatamente nesse tempo pascal já o nosso olhar vai para Pentecostes para ascensão perdão o Senhor que volta para o Pai não é domingo agora para frente está à direita de Deus e depois Pentecostes Santíssima Trindade já no tempo comum mas o fato de Jesus ter voltado para o Pai e não mais fazer as aparições como aconteceu logo depois da ressurreição não significa sua ausência muito pelo contrário a presença de Jesus porque ele disse eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos repita isso eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos é emocionante ouvir isso ao mesmo tempo nos conforta no meio de tantas tribulações preocupações a gente tem a certeza o Senhor está conosco ele está junto do Pai mas ele está comigo está com a humanidade por mais que a gente às vezes não enxerga que não é fácil nos dias de hoje também não é porque é pior antigamente também pensemos na primeira guerra na segunda guerra mundial hoje não é pior do que antes não cada tempo tem as suas suas dificuldades e nós somos chamados nas dificuldades de hoje a nos agarrar nessa certeza que ele prometeu eu estarei convosco até o fim dos tempos e ele hoje nos diz eu volto para o Pai e vou vos preparar um lugar na casa do meu Pai tem muitas moradas há quem interprete diferente fiquemos na interpretação católica muitas moradas lugar para todos para todos nós em vista disso Jesus disse eu vou e venho buscá-los mas não se esqueçam não existe muitos caminhos não existe outras verdades e a vida plena vocês só encontrarão em mim lembremos de ontem o evangelho de ontem impressionante lembra que Jesus levantou-se na ceia vestiu o avental e depois disse vocês querem ser felizes façam como eu então Jesus nos lembra que ele voltará mas que não nos iludemos e não nos percamos em bússolas equivocadas a bússola é a palavra de Deus e a igreja que nos aponta o caminho a verdade e a vida por isso Jesus sabendo que não seria tão fácil que preocupações viriam ontem ontem celebrando aqui as 18 e as 20 ficou muito claro uma palavra veio muito forte insegurança hoje vivemos uma insegurança seja uma insegurança do ponto de vista econômico quem está com trabalho tem que cuidar para não perder não é tempo de ficar escolhendo muito não não estou dizendo isso para acomodar ninguém um tempo difícil que é um tempo de insegurança que você não sabe até quando insegurança também na saúde garantimos hoje mas amanhã por mais que nos previnamos façamos exames quem garante amanhã insegurança insegurança em tantos aspectos mas o senhor vem nos dizer eu estou com vocês eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida gente se nós entendêssemos como é importante as afirmações de Jesus que nos dão chão eu percebo que muita gente e parece-me que é um fenômeno atual as pessoas não estão sabendo muito para onde ir cachorro que cai de mudança quem que é meu dono a impressão que está barata tonta não sei para onde que vai não nós sabemos nós não somos um povo a deriva nós temos algo estabelecido algo para nos orientar o caminho um caminho que se faz num processo com quedas um levantar-se na graça de Deus um caminho que é feito de empenho de esforço um caminho que tem que ser caminhado parece redundante mas não é caminho ninguém fica parado no caminho se você fica parado não é mais caminho é lugar de parada se Jesus diz eu sou o caminho ele está colocando uma disposição de ser percorrido será que estamos percorrendo se você olhar nos textos bíblicos e aqui me vem o cego Bartimeu sentado a beira do caminho se você pensar outro texto quantas pessoas e olha o que fez com o leproso vá Jerusalém e ficou curado o caminho se você olhar a primeira leitura de toda essa semana São Paulo caminho de Damasco eu estou caminhando quer dizer entre quedas entre avanços e paradas estratégicas às vezes eu estou me esforçando tem que haver esforço não dá para parar e você percebe água parada cria mosquito dengue chikungunya já chegou o inverno graças a Deus já não é mais a pior fase mas a gente parando as articulações enrijecem se você não se movimentar você vai travando que o digam os idosos nossos queridos idosos fiz o programa recentemente redivide evangeliza a importância do alongamento para a saúde nossa que coisa mais sem sentido padre não filho saiba eu que as minhas costas de vez em quando vocês veem eu puxando aqui às vezes preciso chamar um para dar umas estraladas para ver se põe no lugar falta de alongamento não faça alongamento para ver você trava fica andando igual o pato na vida espiritual a mesma coisa eu brinco com essas coisas porque isso a gente sente fala do corpo que você sente não é não quem é alto assim ei meu filho pois é e na vida espiritual se na vida corporal é assim na vida espiritual um caminhar para o confessionário um caminhar para a eucaristia um caminhar para o voluntariado um caminhar para ajudar o outro um caminhar para perdoar um caminhar para se solidarizar Jesus deixou claro ah mas eu não sei sabe sim você não quer enxergar igual ontem escutei uma pessoa mas me deixou tão constrangido é minha filha virou evangélica mas é muito bom evangélica conhece agora conhece a palavra a pessoa não falou por mal ela nem percebeu ah meus irmãos faz isso não como eu queria falei isso no rádio hoje como eu queria que você dissesse assim eu sou católico e estou conhecendo a palavra diga eu sou católico e estou conhecendo a palavra e quero conhecer mais e quero conhecer mais a verdade aí está a verdade a verdade plena em Jesus Cristo como eu queria que as pessoas nós e olha a nossa TV como fala sobre isso você percebe os programas todos que eu faço não falta palavra não esqueça volta a dizer Dom Peruso com o programa nas terças-feiras aula de bíblia depois tem a leitura orante acha aqui pra mim que eu não consigo é muito rápido pra mim enxergar e falar a leitura orante se você vai numa missa metade da missa é palavra a verdade como que eu descubro a verdade na palavra de Deus nos ensinamentos da igreja Jesus disse eu sou a palavra eu sou a verdade o verbo se fez carne se a gente não ler a palavra de Deus você se perde volta a dizer hoje olha pro âmbito nacional me diga quem é bandido quem são os vilões veja o que está acontecendo veja eu não aguento mais assistir televisão se liga nos canais celulares dos seculares os mesmos discursos eu não aguento mais ver aquilo não vou dizer nome meu Deus agora cito hoje a uma e quarenta e cinco da tarde tem a leitura orante da palavra ah mas aí eu estou assistindo no que que está passando nessa hora não sei na tv evangelizar vai ter nosso bispo fazendo a leitura de domingo Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida então que vida levo eu qual a qualidade de vida lembre-se que diz o papa francisco que hoje já deve ter chego não vi de manhã já chegou em portugal em fátima porque amanhã vai canonizar francisco e jacinta papa francisco uma vida não se vive para si mesmo como o rio não é para si mesmo mas para descedentar os desertos vida uma vida guardada para si mesmo não tem sentido então que vida levo quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la e quem a perder por causa de mim vai ganhá-la portanto de hoje a domingo Jesus o caminho a verdade a vida e volto para o começo você vai falar assim padre tudo que o senhor falou é tão bonito não é bonito tem que dar firmeza nós precisamos de firmeza vou fazer uma comparação eu gosto muito de comparação como eu fiz do corpo que é algo que eu sinto nas costas acho que muita gente sente também nos ciáticos da vida outra comparação como a gente precisa às vezes de voz de comando não sei você eu sou uma pessoa que precisa às vezes se eu estou saindo de um evento principalmente quando tem aquela luz cega que me cega para mim luz de frente me deixa fica tudo já enxerga um pouco eu sempre digo com o Susi que está perto de mim Susi quando você põe a mão ele põe a mão nas minhas costas de direita e esquerda igual cachorro comando eu não enxergo nada nessa hora eu preciso de comando às vezes a gente precisa deixar Jesus dar o comando às vezes a gente precisa deixar Jesus dizer eu sou o teu caminho vai verdade vida mas isso a gente precisa primeiro escutar ouvir aceitar confiar você entende que se a gente não escuta o comando de Jesus que é o bom pastor a gente se perde estou partilhando muito da minha vida porque acho que você também teria muita coisa para aumentar o caldo dessa sopa por fim e termino você vai dizer está tudo muito bom mas o que eu faço com toda essa preocupação que eu tenho está tudo muito bom padre mas se eu soubesse o que eu estou passando hoje como aquela mulher que falou no rádio onde comigo não lembro o nome deve ter lá dentro não sei é na Márcia né o filho dela na frente dela pegou a faca um por causa de uma briga um moleque chegou enfiou no olho rodou o menino morreu hoje essa mulher deve estar perguntando tudo bem mas o que eu faço com isso Jesus disse não não deixa isso tirar e perturbar teu coração chore o sofrimento vem mas não saia da bússola não saia do caminho problemas enfrentaremos mas eu estarei convosco até o fim dos tempos não saia da verdade dificuldades e provações teremos mas não largue-me porque eu sou a tua vida termino com a frase que começou não se perturbe o vosso coração tem desfé em Deus tem desfé em mim também nada me perturbe nada te amedronte tudo passa a paciência tudo alcança nada nada te perturba agora não cante eu quero que você vá lá na tua perturbação o que te perturba agora o que está te perturbando essa semana o que está tirando a tua paz hoje eu escutei eu quero um milagre estou rezando também na intenção mas seja o que for tire essa perturbação Senhor seja o que for Deus vai dar um jeito eu vou resolver Deus vai dar um jeito eu vou resolver diga pra você mesmo Deus está comigo eu vou resolver Deus está comigo vai dar um jeito tudo alcança nada me perturbe nada me amedronte tudo passa a paciência tudo alcança amém